Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vocês estão animados hoje? Sobre esse tema biohacking. Já ouviram falar sobre o tema? Não? Ótimo. Então, pessoal, dá boas-vindas para vocês. É uma honra estar aqui hoje falando um pouquinho mais sobre esse tema biohacking. E o primeiro ponto que eu sempre começo minha palestra, para quem não me conhece, eu sou o Tiago Pereira, sou formado em Educação Física, fiz MBA em Gestão Estratégia de Negócio, entrei no mundo de inovação, em especial como agente de inovação regional, e aí eu comecei a estudar um pouquinho mais esse processo, que eu achei muito interessante. Aí, muitas pessoas vão me perguntar, Tiago, mas como que você chegou ao tema biohacking, que é algo que se fala muito no Vale do Silício? E hoje, infelizmente, aqui no Brasil a gente já pratica bastante, mas não com esse termo. Quem aqui já teve um ano merda? Esse ano vale? Quem já teve um ano merda? Eu tive vários, a gente sempre tem, né? Vários anos merdas. Mas esse, especificamente, é um dos casos que me conecta com o tema biohacking. Por quê? No ano de 2012, no ano de 2016, eu tive alguns anos... Eu não diria um ano merda, porque hoje a minha visão, eu vejo assim, um ano merda, ele às vezes te traz muitos aprendizados. Mas, em especial, eu sempre conto, porque em 2016, eu tinha uma startup que chamava Evolui App, que a ideia era desenvolvimento humano, era um aplicativo de desafios de bem-estar. Só que depois que eu fui entender que era desafios biohacking, mas na época era um desafio, eu trabalhava e, ao mesmo tempo, criava startup, foi em 2015, entre 2015 e 2016. E, em 2016, aconteceu duas questões, três, na verdade. Término de relacionamento, quebra da startup, tive que voltar para a minha cidade do interior, que eu sou de Sete Lagos, estou aqui hoje representando. E aí, aquele ano foi um ano tão pesado, assim, na minha mente, no raciocínio, eu falei, cara, não tem condição. Só que, todos os anos, merdas, principalmente quando a gente tem términos, independente, não é só qualquer tipo de relacionamento, ou vida profissional, vida pessoal, que é um desafio muito grande a gente ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Naquele ano, me lembrou muito os anos piores que eu tive. E aí, infelizmente ou felizmente, eu comecei a pensar, cara, e aí, em termos, para quem acredita, energia, intensidade, questão física, mental, geralmente a gente tem baixa, assim, emocionais, físicas, e naquele momento, eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo e eu não entendo o que é. É, comecei a fazer alguns exames, comecei a fazer, procurar entender por que eu estava desanimado, por que eu estava cansado, por que eu estava naquela situação ali tão difícil. Eu falei, nossa, tem muito tempo que eu não sinto essa fadiga, né, não sei, fadiga adrenal, mental. E aí, eu entrei numa situação super interessante, opa, a gente apanha na tecnologia, opa. É porque aí, eu entrei numa situação bem interessante, por que eu comecei a, opa, eu pensei assim, opa, voltei. Opa. Para trás. O que aconteceu? Eu falei assim, poxa, eu preciso mudar meu jeito de pensar, tem alguma coisa acontecendo. Eu falei, poxa, eu preciso mudar o meu mindset, pode passar para frente. Eu preciso mudar meu mindset. Fiz alguns exames, fiz, e não tinha nada em termos físicos. Aí, eu pensei assim, poxa, eu preciso mudar meu mindset. Aí, eu falei assim, mas, tá, mas, será que eu preciso mudar o meu mindset? Aí, eu comecei a pensar assim, o que está acontecendo de fato com essa questão biohacking? Tá, aí, eu falei assim, poxa, peraí, onde que eu vi esse termo? Aí, um amigo meu, pode passar. Aí, eu comecei a pensar a seguinte questão. Conversei com alguns amigos meus, inclusive um em especial, que ele voltou do Vale do Silício, falando assim, não, está acontecendo lá no Vale do Silício? O pessoal tem feito muito processo de biohackear. Eu, bio o quê? Eu sou formado em Educação Física, gente, na Federal de Viçosa. Eu falei assim, nossa, isso parece ser interessante. E aí, eu comecei a estudar, eu falei assim, poxa, se o ser humano tem, nos processos do trabalho, a gente tem os chamados KPIs, que é o de performance, sabe que se nós, seres humanos, a gente não tem isso, não? E aí, eu comecei a pensar, e aí, minha cabeça de educador físico, formado, gosto muito, sempre estive envolvido com empreendedorismo, inovação. Eu falei assim, e o corpo humano? Vocês acham, o corpo humano tem KPIs? Poderiam ter KPIs de performance? Todo atleta, isso. Aí, a gente traz para o esporte. O esporte é o quê? Performance. Será que o ser humano não tem isso também? Performance no trabalho, na vida pessoal? Será que não existe algo, algum processo? Claro que nós não somos, o mais legal é que nós não somos máquinas. Nós somos pessoas adaptadas. Então, o ser humano tem essa questão super interessante, que o que diferencia a gente da máquina é exatamente o quê? É criatividade, é imprevisibilidade. E aí, eu comecei a estudar isso. Poxa. E aí, eu conversei com esses amigos, esse amigo em especial, e ele me passou alguns conteúdos do Bulletproof, que é lá nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício. É, de certa forma, famoso, que é o Bulletproof, para quem não conhece, é o Café à Prova de Balas. Assim, Tiago, mas é muito simples. Sim, mas o biohacking é o ato. E aí, tem a definição, tá, pessoal? Isso aqui é a definição do que é biohacking. O que é? Biohacking é a arte ou a ciência de otimizar corpo, mente e sua performance, utilizando a integração e a gestão da sua biologia por meio da combinação de técnicas eletrônicas, médicas, funcionais. Ou seja, usar ciência, natureza, tecnologia, para atualizar o nosso corpo. E, principalmente, nossa mente e nossa vida. Ou seja, sobre-humano. Todo mundo aqui é biohacker. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui fez algo conectado, pensando em melhorar a performance, utilizando algo. Quem já usou suplemento alimentar? Quem já foi para a academia alguma vez? Hã? Conta também. Conta também. Porque o objetivo é performance. Então, o que acontece? O termo aí, em inglês, o pessoal fala biohacking. Que é, literalmente, o ato de se biohackear. Para nós aqui da Campus Party, esse tema não é um tema muito distante. Mas, quando você vai para o mercado, eu cheguei a dar uma palestra sobre esse tema lá em Sinop. O pessoal ficou desesperado, porque não entendeu o que eu estava falando. Poxa, o cara da educação física vem falar sobre isso. Por quê? O futuro do desenvolvimento humano está, sim, relacionado ao biohacking. Porque todo mundo aqui fez algo. E aí, eu não falei, mas eu fiz formação em coach. Eu já fiz algumas formações em PNL, que é programação neolinguística. E tem muita ferramenta para a evolução nossa. Só que nós esquecemos que o corpo humano... O corpo humano... Muitas pessoas consideram... Eu, principalmente, do período que eu trabalhei na academia, eu cheguei a trabalhar dois, três anos numa academia, é sempre assim, cuidado que o corpo cobra. O corpo é uma conta bancária. Quem já ouviu isso? O corpo é uma conta bancária, vocês acham? O corpo é uma conta bancária. Um dia vai ser cobrado, você vai ser cobrado por isso. Só que, na verdade, a mentalidade é muito diferente. O corpo nosso, pessoal, é um laboratório de química. Se tivesse alguma nutricionista aqui, com certeza ela ia falar. Por quê? Até mesmo o alimento que você come, influencia o processo de formação hormonal. E aí, todo exame sanguíneo tem lá vários dados. Isso são KPIs? São considerados o quê? A questão sanguínea? E aí, eu comecei a pensar. Peraí, biohack é arte e ciência de otimizar corpo, mente e vida, utilizando técnicas nutricionais, eletrônicas. Eu falei, pô, peraí, isso eu já faço. Talvez eu não faça da forma que o pessoal vem falando. E aí, eu comecei a estudar mais sobre esse tema. Ano passado, falei um pouco aqui na Finish, só que, dessa vez, eu entendi outras questões interessantes. Por quê? O biohacking, a ideia, é exatamente você pensar que seu corpo é uma máquina. Um corpo que tem toda influência, que é ciência. Quem aqui já fez algum teste? Teste mesmo? Teste? Teste físico. Ah, vou comer isso aqui, vou ver o que vai dar. Ou então, vou fazer isso. Ah, vou tomar um remédio. Ah, vou tomar um suplemento. Ah, eu vou usar um app. Isso tudo está dentro dessa ideia, desse tema. Lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, isso se fala muito. Porque é um tema de discussão. Porque o ser humano precisa começar a entender que ele tem, sim, esse poder. E vocês podem ver, tem vários digital influencers, no Instagram, principalmente. Quem quiser depois me segue, Thiago G. Pereira, oficial. Mas, antes disso, tem outras pessoas que falam o tempo todo, desenvolvimento humano, utilizando ferramenta de PNL, programação na linguística. Por quê? Gente, nós temos esse poder. Esse laboratório de química realmente é muito certo. Existe um processo. Não é à toa que quem se forma em nutrição, estuda muito isso. Porque são vários processos químicos. Dando prosseguimento, geralmente o padrão, né, gente? O padrão que a gente, geralmente, está associado e é programado, tá? Porque é que papai, mamãe, titio, vovô, essa questão familiar é, sim, muito conectada. E, geralmente, a gente tem esse ciclo, né? E a ideia do biohacking, pelo menos, é a ideia inicial, é viver mais. Quem não quer viver mais? Com mais qualidade de vida, com mais esforço, com mais energia. Todo mundo quer aqui produtividade, todo mundo quer. E tem várias pessoas que falam sobre isso o tempo todo. Só que a ideia do biohacking é muito mais ampla. É como se fosse um liquidificador com muitas informações. Literalmente, eu poderia pegar um tema aqui e falar assim, biohacking produtividade. Falar apps, falar wearables. Então, sim, o legal que vocês estão aqui, e eu quero que vocês continuem pra gente fazer esse bate-papo, porque tem bastante ferramenta. Eu vou dar algumas dicas no final. Por quê? Porque a ideia do ciclo nosso, a gente é muito programado pra isso aqui, ó. Não é? Tem que estudar na faculdade. Eu formei em educação física. Aí, hoje, eu trabalho com o quê? Com uma agente de inovação, dona Custoria e inovação. Conversei semana passada com o pessoal do FITAS Brasil, em São Paulo. Aí, quando eu falei de biohacking, o pessoal, ó, legal. Mas o nome é outro. É mercado bem-estar. Ah, por quê? Porque isso tudo é o que? É performance. E nós temos que nos adaptar ao processo de automatização que a máquina vem trazendo. E pra isso, a gente tem que ter performance. A gente tem que buscar performance. Mas pra isso, tem que ter o equilíbrio dessas questões, dessas ferramentas. E aí, no meu caso, gente, voltando um pouco da minha história lá, eu tava muito mal. Eu lembro que aí a minha startup acabou. Meus sócios, meus amigos, ex-sócio, agora sempre amigos, me levaram pra Capitólio e eu tava muito mal. Eu falei, gente, eu não tô bacana. Minha energia tava baixa. E aí, eu entrei na água. E aí, que negócio, né, de transformação. Eu falei, cara, se eu não tenho nada, eu vou descobrir o que que é. Eu vou começar a testar. Eu vou começar a fazer teste. Desde um simples exercício físico ou simples corrida que gera... Quem é que acha que neurônio queimou, acabou, já era? Não é? Regenera? Neurônio regenera. Sim. Isso é um mito que a ciência quebrou. O próprio exercício físico auxilia o processo de ganho de uma substância que tá muito relacionada com o ganho de neurônios. E viu, gente? Não tô fazendo propaganda, não, mas... Realmente, atividade física auxilia nesse processo de ganho de essa parte neuronal. E aí, no meu caso, lá na minha história, eu falei assim, não... E aí, eu comecei a mensurar. Comecei a me mensurar, utilizando o relógio, o polar, o Airbus. Eu comecei a medir. Porque, gente, até essa tecnologia que a gente usa, isso aqui, celular o tempo todo, isso aqui influencia até a parte de eletromagnética nossa. De verdade, eu não tô falando assim, não, não é uma coisa maluca, não. É de verdade, são dados, assim... Eu tenho autores, quem quiser depois tem vários, desde o Dave Asprey, até o Brad Pillow, o Antônio D. Clemente, são caras que já estão falando sobre biohacking. No Brasil, tem algumas pessoas, o Gabriel Goff mesmo, ele usa muita ferramenta. Ele usa, fala, só que ele já tá mudando, que aí não é a academia do Goff, aí ele já começou a usar os termos. E aí, eu gosto muito de trazer a frase do Peter Drucker, que ele fala assim, se a gente não tem o que mensurar, a gente não tem o que gerenciar. E eu acredito muito nisso. Eu tava tendo um papo com uma turma de educação física de uma universidade, e eu falei com os profissionais lá, que são meus colegas, que eu ainda... originalmente é a minha primeira formação. Gente, o educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, vai ter uma revolução, porque o cara vai ter que gerenciar os dados do cliente dele. Eu trabalhei três anos com o personal, mais ou menos, eu acho ridículo, pessoal, quanta repetição, vai, um, dois, três. Não, não adianta, não é esse processo. É gerenciar dados, é chegar, olha, sua adrenalina tava alta ontem, olha, seu cortisol tá alto. Isso tem dados, até na questão sanguínea. E aí eu trouxe o Drucker, o Peter Drucker, pra associar essa questão de inovação, e principalmente desenvolvimento humano, que pra mim é as duas áreas que eu mais gosto de estar envolvido. E aí a gente olha, eu vou ter uma visão inovadora de mercado, olha quantas startups estão associadas ao conceito wearables. Todas essas aqui, de alguma forma, tem algum wearables. Aqui em Minas, especificamente, tem uma, que é a Link Care, inclusive conheço o pessoal, sou parceiro. Lá em São Paulo tem a Bion, ou seja, tem muitas empresas, startups, com esse foco. E isso é muito legal, porque há uma conexão de negócio. E aí, passando um pouquinho nesse processo, tem uma outra questão bem interessante, que é isso aqui também, isso aqui é as startups baseadas no fitness. A imagem não está muito boa, gente, porque a resolução não foi, mas basicamente é um mercado muito grande. E aí foi muito engraçado, porque eu fui em São Paulo bater o papo com esse pessoal, e aí foi muito engraçado, porque eu li o livro do Paul Zane Pilsner, Wellness Revolution, em 2012. Eu comecei até a estudar um negócio, chama Zero Games Fitness, que é videogame e exercício físico. E pra mim, quem aqui vai na academia ou já foi? Vocês gostam? Vocês gostam de ir lá e puxar peso, sentir dor? Ninguém gosta. Então, o mercado, ele tem que mudar. Ele vai mudar. E aí, eu estava batendo papo sobre isso. Olha quantas startups, pelo menos esse mercado dos Estados Unidos, não tem um levantamento ainda aqui no Brasil. Aqui no São Pedro Vale tem várias startups com esse foco. Por quê? Porque é um negócio, gente. Quem quer... Todo mundo quer viver mais. Todo mundo aqui concorda que exercício físico, que alimentação, que gerenciamento de estresse, é ótimo, é importante pra viver mais. Não é? Todo mundo concorda? Isso aí é... A Globo fala todo dia. Então, todo mundo concorda. Mas isso está refletindo nos negócios. Porque todo mundo passa a pensar em quê? Em soluções para o wellness, o fitness, que pra mim é biohacking. Qualquer coisa que vocês possam... Todos vocês aqui são biohackers. Todo mundo está hackeando alguma coisa. Estou buscando uma solução pra alguma coisa. Aí eu quero biohackear, eu quero entender minha biologia pra buscar novas soluções. E aí, uma questão interessante. Aí a pessoa vai falar, Tiago, mas ano passado já teve alguém que veio e falou de um chip. Inclusive aqui em Belo Horizonte tem um espaço de piercing que você coloca o chip. Aí eu até cheguei a pensar em colocar, né? Pra fazer um marketing e tal. Só que quando eu fui estudar a ideia do que está hoje o chip, gente, não vale a pena. E é uma coisa assim, minha mãe, minha mãe do interior sempre brinca comigo. Não, mas isso é coisa do capeta. Porque realmente a gente começa a pensar assim, nossa, olha que nível que a gente está chegando de utilizar um chip. Utilizar um chip, só que nesse chip especificamente, ele só faz dados bancários. Ele não tem ainda uma conexão com o nosso corpo. Mas isso vai chegar. Porque esse é o primeiro passo. E aí a partir do momento que você tiver um chip, imagina quantas atualizações podem ser feitas. Isso, eu brinco, eu sempre brinco, viu pessoal? Que existe o biohacking Nutella e o biohacking raiz, tá? Biohacking Nutella é aquele que a gente vai fazer o café à prova de balas, quem quiser ler o livro do Dave Asprey. É super bacana o livro. É fato, tá? Eu ainda estava treinando algumas pessoas e eu fiz teste. Eu fazia teste comigo. Por exemplo, doar sangue. Quem aqui já doou sangue? Doação de sangue é ótimo para o nosso organismo, porque melhora, é como se fosse um pequeno reset em algumas questões sanguíneas. Eu cheguei a fazer teste. Eu peguei o DEXA, eu fui no laboratório, doei sangue, fiz um DEXA antes e um DEXA depois. DEXA, para quem não sabe, é um exame para ver a parte óssea, a parte muscular, a parte sanguínea. E aí, deu que eu perdi peso. Mas eu perdi peso ruim. Eu não perdi massa, eu perdi massa magra. Então, o que eu quero dizer para vocês? A ideia de experimentar. Isso é o conceito mais básico do biohacking. É experimentar questões de sua mente e seu corpo. E aí, eu trouxe um dado interessante também, que eu acredito que logo, logo no futuro, haverá essas conexões. Eu acredito muito que já há um movimento, fora do Brasil, é muito mais forte. Aqui em Minas, a gente até começou pelo Biominas, houve uma conexão com o pessoal. Para quê? Para se tentar falar um pouquinho mais. Por quê? A ideia de biohacking é muito de laboratório, de testes. E nós fazemos testes todos os dias. Por exemplo, eu já fiz... Gente, nesse período que eu tive essa baixa física emocional, eu testei desde simples banho frio até esses exames de teste. Porque existem testes, inclusive, eu cheguei a conversar com o pessoal da Hermes Pardins, por exemplo, que existem testes que determinam até sua alergia alimentar. E, por exemplo, o trato gastrointestinal é o segundo cérebro. E aí, por isso que eu falo, eu sempre falava, desde quando eu estava na academia, agora, envolvido na inovação, principalmente com foco em biohacking, fitness, eu vejo que as pessoas precisam de dados. E quando você vai para uma academia, ou, independente, se você vai para um nutricionista e chega lá querendo resolver o seu problema, você precisa entender o seu. Então, isso aqui, eu acredito que logo, logo, isso vai se construir. Que é o quê? Você ter um banco biológico, um banco de dados seus, até porque, você já imaginou que legal, aí é um pouco futuro, porque desenvolvimento humano é amplo a conceituação. É amplo por quê? Desenvolvimento humano é a busca por se desenvolver. Desenvolver o ser humano. E tudo que traz esse desenvolvimento é muito fundamental. Nós buscamos isso todos os dias. Quem aqui, eu tenho certeza que vocês dormiram hoje com, vocês dormiram ontem com uma informação, acordaram hoje com outra informação. O mundo está cada vez mais vulca, volátil, inseto, complexo, ambíguo. E logo, nós também temos esse processo. Porém, o corpo do ser humano, gente, ainda é muito primitivo. Quem já fez a operação apendicite? Apendicite já teve? Quem? Isso que é um órgão vestigial, a gente não usa, mas está lá. Por quê? Porque nós não passamos, esse processo evolucionário é um processo maior que a gente vem passando. Então, provavelmente, as novas gerações, elas vão nascer de formas com pequenas evoluções, que eu acredito nisso. Agora, essa questão é muito interessante, porque quando você começa a ter uma rede de informações, você já imaginou como você receber no seu celular ou mesmo no seu Airbus uma informação, olha, houve uma alteração na sua questão sanguínea, no seu cortisol. Imagina, olha que incrível que seria. Ah, eu estou estressado, vai lá, você vê, aparece lá, cortisol alterado, HDL alterado. Isso seria muito interessante para nós, como seres humanos. E aí, o que acontece? Essa conexão entre o digital, os protocolos, isso tudo tende a fazer com que nós, como espécie, possamos evoluir. é claro que há uma discussão muito grande, gente, entre a ideia de transumanismo e biohacking. Porque biohacking é, não envolve questões de tecnologia imposta, colocada. E eu vou falar um pouquinho mais. Então, acho que... E aí, a ideia do biohacking, como eu falei para vocês, é muito isso aqui, ó. Teste, 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 teste. Igual, aqui no Brasil, a gente tem muitas leis, algumas questões que eu considero importantes. Lá nos Estados Unidos, a gente vê o pessoal fazendo muito laboratório em casa, biohacking, porque a ideia do biohacking é testar. Só que uma coisa é você testar de manhã, tomando café à prova de balas. Outra coisa muito diferente, essa é fazer teste em laboratório, utilizando algumas questões farmacêuticas. É claro que a gente faz aquele remédio que a gente faz, automedicação. Mas, no caso, isso é uma cultura que vem sendo feita, principalmente fora do Brasil, que quando chegar aqui, a gente tem que ter um certo cuidado, porque isso é o biohacking raiz, tá? Todo mundo aqui é biohacking. Só que o biohacking raiz, pelo menos no conceito puro, é isso aqui. Teste no laboratório. E aí, eu acredito muito, e aí sim, é o futuro desenvolvimento humano, a ideia. Eu acredito que isso vai, sim, acontecer. Da gente começar a fazer teste. Só que eu não acredito que vai ser tão rápido, principalmente no Brasil e principalmente em Minas. A gente tem, eu acho que tem toda uma questão cultural, de leis, mas isso já é algo que já é feito. O pessoal já vem fazendo teste. Só que aquele negócio, o que pode acontecer quando o teste der errado? Morte. Inclusive, se vocês procurarem na internet, eu cadastro o meu Google para aparecer informações sobre biohacking. Só semana passada, eu recebi duas notificações. Biohacking morre nos Estados Unidos. Por quê? Porque são testes raiz, que eu mostrei aqui para vocês. O pessoal vem fazendo teste, assim, de questão até de DNA. E é uma coisa que, para a nossa realidade, está um pouco distante. Mas, a gente já pode começar a entender esse processo e ver como o mercado. A própria Apple, quem aqui tem o watch? Watch. Todo mundo conhece o watch, o relógio. O watch está ficando cada vez mais evoluído, porque eles já entenderam que isso é um potencial de negócio. Todo mundo vai querer, quem não vai querer acordar de manhã, olha, você está cortisólico, não sei o quê, fluxo sanguíneo, tanto. Esse, esse watch aqui que é da Alinket, eu estou fazendo propaganda para o pessoal, mas o pessoal já me conhece, mede pressão arterial, saturação de oxigênio, pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência cardíaca. Eu mostrei para o meu pai que é infartado, ele falou, não, não acredito, não acredito, pressão arterial? Falei, não, de verdade, porque eu testei. E eles têm todo um procedimento. Eu testei, pessoal, assim, num dia que eu estava com a pressão baixa, passando mal um pouco, eu fui, coloquei o relógio e medi. Gente, deu certinho, a minha pressão estava baixa, estava indisposto. Então, são ferramentas que todos nós vamos começar a usar, claro, não desse nível que eu disse para vocês ainda, que é toda uma cultura biohacker. Todo mundo aqui é um biohacker, busca performance. E aí, eu gosto de mostrar essas cenas para dar uma chocada no pessoal, e eu falo, olha, não é brincadeira não, pessoal, vocês colocaram isso no Google, vocês vão achar muita coisa. Pessoal, por exemplo, você melhorar a sua visão. Ah, melhorar a sua visão no escuro, porque esse cara aqui, ele queria enxergar no escuro. Aí, o que ele fez? Testes. Aí, eu brinco com vocês uma coisa super boba, olha a coisa simples. É por isso que eu falei que o biohacker é um termo para algo que já é feito há muito tempo. Quem aqui já tomou banho no escuro? Por quê? Isso é uma coisa super banal, mas olha o movimento cerebral que a gente faz. Não é quando você começa a tomar banho, primeiro é tudo escuro, aí daqui a pouco você já está vendo algumas coisas, não é? Por quê? Isso significa a adaptação. Nós temos esse poder de ser adaptativos. A gente é péssimo para mudança. Quem aqui gosta de mudança? Ninguém. Eu fui contar aqui a minha história inicialmente o que era mudança. términos, fim de trabalho, quebra de startup. E o que eu aprendi depois disso? Eu estou aqui falando para você sobre o biohacking. Sendo que eu tinha uma startup sobre isso. Então, é mudança. Nós não somos cangurus. Ninguém aqui é canguru. O ser humano tem sim uma dificuldade e, gente, nós estamos ficando para trás. A gente precisa sim buscar cada vez mais o desenvolvimento humano. E aí, uma questão estratégica, é um fato que as marcas estão chegando. Há sim um movimento muito forte de automatização. Acho que vocês devem ter escutado isso muito. O tanto que está tendo automatização, que algumas profissões vão acabar. Que, por exemplo, 65... Isso é PwC, um dado da PwC. Falando que 65% das pessoas que estão no ensino médio hoje vão trabalhar com outra profissão. Então, isso gera uma insegurança e o ser humano, ele vivenciar essa questão de insegurança é muito ruim. E a máquina vem chegando, vem aproximando e a gente entra nesse tema que eu não vou falar muito, que seria outra palestra, que tem até um documentário para quem quiser procurar na internet, que é a discussão do século 22, para mim, o século 21 ainda, que é transumanismo ou biohacking. Transumanismo, gente, vem daquela palavra trans-humano. E aí eu brinco, eu sempre brinco, meu avô, meu avô operou, colocou prótese. Eu brinquei, eu vou acertar trans-humano, ele, como assim? É uma coisa nova, mas que já é uma coisa antiga. Meu avô não tem mais a perna, ele usa uma prótese. Ou seja, teoricamente, se for no conceito que trans-humano, ele deixou de ser humano, só de carne e osso, ele agora tem uma prótese. Por quê? Porque nós estamos sendo adicionados a essas tecnologias, essa mecânica, para a gente viver mais. E na época lá da educação física, eu já escutava isso já, gente. Nossa, imagina a performance, por exemplo, às vezes uma pessoa que vai participar dos 100 metros livres, utilizando prótese. Às vezes o cara corre mais que o cara que não é. Pensa para você ver, olha que coisa maluca que a gente está sendo inserido, a gente não está nem percebendo. E aí, eu sempre gosto de trazer aí um lado mais transcendental, porque eu acredito também que isso vai ser um questionamento cada vez maior. Não a questão da fé, mas a questão mental, espiritual, acho que vão ser discussões que a gente vai fazer cada vez mais. E aí eu trouxe uma pirâmide para vocês, que é a pirâmide que o pessoal define, principalmente dentro da psicologia, o pessoal vem estudando muito psicologia positiva, principalmente, a ideia da pirâmide de evolução, que é, por exemplo, a questão do ambiente, a questão da capacidade de habilidade, comportamento, por quê? Nós precisamos ter esse estudo, nós precisamos começar a pensar mais sobre isso. E aí, pensam para vocês assim, identidade de vocês, capacidade de habilidade, o próprio mercado de trabalho já está vendo as habilidades como algo interessante, mais até que a questão de graduação. Gente, eu formei a educação física, eu conversando com o pessoal off, eu formei a educação física. Uai, como que você veio parar aqui? Eu falei, não, por quê? Porque é isso, porque as habilidades são algo que vem nos conectando. E aí, claro, identidade, afiliação, uma coisa que eu fiz teste também, por exemplo, provavelmente vocês devem ter escutado sobre constelação, sobre PNL, sobre hipnose. Pessoal, não digo 100% de certeza, mas depende das suas crenças, isso tem uma conexão muito direta. Muito direta, muito. E aí, essa questão de visão, de propósito, de legado, então a tendência é que nós, cada vez mais, nós vamos buscar mais essas questões. Significado de vida, porque as máquinas vão substituir, porque vão automatizar. Carteiro, carteiro, carteiro vai ter emprego daqui a um tempo? Vocês acham que vai ter carteiro, emprego, algum tempo? Pode ser automatizado, tudo que é automatizado, hoje certas operações, médicas, não são feitas para o ser humano, o ser humano só comanda. Então, isso tudo o quê? Reflete na gente. E é isso aqui, pessoal, a imagem não está legal, vou tentar traduzir para vocês um pouco. Isso aqui é uma planilha de um amigo meu lá de São Paulo, que é o Caio, ele mexe com mentoria, coach, e aí ele passou um negócio super interessante para mim, essa planilha aqui, é uma planilha de evolução. Na época eu recebi ela em 2015, 2016, e aí eu não levei muito a sério. Cada questão aqui, por exemplo, aqui é a morte, aí aqui em cima vai subindo, de acordo com os seus sentimentos. Por exemplo, quem aqui sente medo? Medo. Medo. Não há medo? Eu também tenho medo. Eu ainda subi aqui, eu senti medo. A coragem, é o quê? É um sentimento o quê? Que ajuda o medo, não é? Nesse processo. E aí, cada nível ali, é um nível de evolução, olha que legal. Por isso que eu falei, tem muito tema. Cada vez que você adiciona, sentimentos com coragem, neutralidade, enfim, gratidão, amor, você começa a ser mais ser humano, e aí, é um trabalho super legal dele, depois eu passo o contato se vocês quiserem, que ele faz uma conexão direta com isso. Todos os líderes fizeram essa busca. Amor, gratidão, é difícil. Não, eu sei que é difícil, que às vezes de perdoar, mas são sentimentos, que dentro da nossa ideia, de melhorar, evoluir, desenvolver, também está conectado. E aí, isso aqui, pessoal, é um kit. Acho que na Amazon, vocês conseguem comprar, tá? não sei como é que o governo brasileiro ia taxar, mas isso aqui é um kit de teste. Você vai e pega um pouco da sua saliva, por isso que eu falei, já existe. E já há produção aqui, já há algumas startups aqui em Minas, que estão fazendo esse processo. levantamento, de, pega a saliva, para definir algumas questões genéticas, sanguíneas, imagina isso. Já tem startups aqui, inclusive acelerados pelo CID, que fazem desse uso de informação, para quê? Para a performance do esporte. E por que não nós podemos usar esses dados para nós? Porque nós também, a performance é ampla. tudo que você queira melhorar na sua vida, é uma possibilidade. E aí, essa empresa, ela chama 23andMe, 23 e eu, vamos dizer assim, por quê? Porque ele faz um levantamento seu, de cromossoma, questão sanguínea. É uma coisa assim, que parece irreal, mas não é tão irreal. O que é que isso impede de trazer essa informação para cá? E aí, eu sempre gosto de, de colocar essa imagem, porque é uma coisa muito questionadora, né? Até que ponto a gente vai ser máquina ser humano, né? Porque já tem o conceito de transumano, já tem o conceito de biohackear, que é exatamente os dois. Como é que faz essa questão? Porque, será que o ser humano tem essa visão como máquina? Nós devemos pensar, começar a pensar como máquina? Eu dou a minha opinião. Eu acredito que nós temos que pensar alguns aspectos como máquina, mas principalmente não perder a nossa questão mais humana possível, que é o quê? As emoções, essa imprevisibilidade, essa capacidade de inovar, porque eu falo para vocês, com certeza, que a máquina, ela vai sim substituir muitas coisas, mas nós temos algumas questões, principalmente de adaptação, imprevisibilidade, que vai nos ajudar a readaptar. Eu vou dar um exemplo simples. 50 anos atrás, não tinha o leiteiro que entregava leite nas portas, ou mesmo a pessoa que fazia conexão com as ligações. Hoje não existe. 10 anos atrás, existia gestor de rede social? Hoje existe. Então, eu acredito que o mundo passa por períodos cíclicos, e nós temos essa capacidade de desenvolver. Mas nós temos que entender esse conceito. Nós temos que nos tornar produtivos. O que mais tem curso na internet, gente, é só produtividade. Sobre evolução. Por quê? Porque está uma busca cada vez maior. E nós temos essa conexão. Até que ponto, não é que as desenhas do Jackson, né? Até que ponto a gente vai entrar muito nesse futuro. Ou ele já chegou, e a gente está só caminhando de forma lenta nisso. Vocês viram que todos vocês aqui são de alguma forma biohacker. Ou pelo menos vão para casa pensando assim, nossa, o que eu poderia biohackear? Deixa eu passar, porque eu... E aí tem alguns exemplos, assim. Lá em Londres, teve um professor, gente, me desculpa. Isso é erro de palestrante, o nome da pessoa. Mas assim, tem uma pessoa que colocou um chip, literalmente um chip, dentro do braço. Por quê? Porque ele queria se tornar como se fosse um androide, um transumano. Então, assim, eu sei que vocês vão chegar em casa, provavelmente colocar no Google, biohacking, transumanismo, e vocês vão assustar, porque tem muito dado, muita informação. Uma hora que eu acho que eu não conseguiria passar tanta informação sobre esse tema. Porque hoje, até a informação está democratizada. mesmo que você não fale inglês, você entra lá, traduzir, você vai ter acesso à informação, a mesma coisa. E isso, por incrível parecer, é algo, por exemplo, talvez no século passado isso não aconteceria. Viu? Esse exemplo que eu falei, ele colocou um chip, na verdade não foi um chip, foi quase uma questão mecânica ali. Assim, até para ele ver, sabe o que ele fez? O teste dele funcionou o seguinte, ele colocou para ver se o corpo dele ia reagir. Parecendo um Iron Man, o Homem de Ferro, nossa, tem alguma substância, porque até mesmo, gente, de verdade, até mesmo os filmes que a gente vem visualizando sobre super-herói, tem um pouco ali de estudo também, de busca. Se a gente parar para pensar, tem muita conexão com isso. Porque o biohack é isso, a arte ser sobre-humano. tá, mas beleza, por que você tem que biohackiar? Olha, eu gosto de falar sempre assim, ah, melhorar a função cerebral, tem os chamados smart drugs, do Vale do Silício, o Google mesmo, os desenvolvedores, o pessoal usa muito isso. para a própria Ritalina, Ritalina, é considerado um tipo de smart drugs, que é chamadas drogas para velocidade. Perda de peso, gente, suplemento alimentar, tem vários aí, pré-treino, arginina, glutamina, o que mais tem nas redes sociais, né? Instagram, então, o que mais tem? Fitness, né? hackear, ou quer perder peso, ou quer ganhar peso, ganhar mais músculo, ah, você vai lá, faz um levantamento seu de dados, ou mesmo você pôr assim, ser mais feliz, que todo mundo, você abre Instagram, rede social, todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser mais feliz, mais alegre, mais determinado, diminuir o estresse. Quem aqui está estressado? Estressado? Ninguém está estressado, é coisa boa, mais ou menos estressado. Porque a gente está em busca disso, pessoal, todo mundo aqui, todo mundo vai sair aqui, não, eu queria biohackear meu estresse, não, eu queria biohackear minha energia. Ó, uma dica para a energia, tá? Uma dica de PNL, PNL. Quando vocês forem dormir, vocês pensam assim, literalmente, dá aquela programada, programada, PNL é muito isso, programação neolinguística. Você pega e fala assim, eu vou acordar antes do horário meu de acordar. Faz esse teste, três vezes, três dias. Eu falo para vocês, dá certo, mas é porque a gente tem esse poder de programação, programação. Aí, né, o que mais tem, Tony Robbins, né, aqueles que o coach veio até no Brasil falando sobre, ah, liberte seu potencial. Eu vou te falar, li todos os livros dele, não fui no evento, o que ele fala tem uma parte verdade, só que depende do que você acredita, depende da sua pirâmide de crenças, depende do que você busca, por isso que é a questão do desenvolvimento humano. E autoconhecimento é muito importante. E aí, tem várias ferramentas, eu vou falar que eu testei várias, desde Enneagrama, constelação. Por quê? Tudo é válido para aquilo que você acredita. E aí, eu até brinquei, que eu falei, mas eu não dei exemplo. Gente, alguns testes, biohackear, resfriado. Tem gente que fala, ah, eu faço exercício físico, queimo, sou e melhoro. Aí tem algumas pessoas, ah, de manhã eu tomo própolis com limão e água, tá todo mundo postando na rede social. Ou isso tá lá, tem dados falando, que é teste. São testes. Você vai lá, faz aquele teste, você, peraí, isso é bom pra mim? Quem é que toma suplemento vitamínico? Vocês acham que eles vendem suplemento vitamínico porque é só por vender? Não, porque tem um efeito. E essa indústria do bem-estar, da evolução, ela vai crescer cada vez mais. Outra questão também, gente, não é brincadeira, tá? Tem um cara super famoso fora do Brasil, quem não leu, leiam, Tim Ferriss. Tim Ferriss, é um cara que fala muito de biohackear. Eu, quando eu li o livro dele, o primeiro, quatro horas pro seu corpo, eu falei assim, nossa, se eu trabalhasse só com educação física, eu tava ferrado. Porque o livro dele, ele fala tudo. Ele fala até de performance sexual, de verdade, vocês acreditam nisso, mas é sério, o livro tá lá. E aí ele fala, ele dá exemplo, por exemplo, celular, celular no bolso, tem dados, ele faz testes lá no livro dele, falando assim, que reduz a quantidade de espermatozoide, olha pra você ver, que coisa louca. Ele fez teste, os mesmos testes, por exemplo, que eu fiz, de crise depressiva, ômega 3, ômega 6, alimentação, melhora hormonal, ou seja, tudo entra nisso aqui, eu biohackeio. É um termo muito bonito, mas você pode usar, biohackear, só que, gente, dependendo onde eu estou, eu não posso ficar falando isso. O pessoal não entende. Aí a gente tem que adaptar a linguagem com relação a isso. Por quê? Até essa questão, a gente tá, cada dia mais, exposto a esses chamados metais pesados. celular, TV, PC, computador, e aí, nossas gerações, nós precisamos voltar um pouco à natureza. À natureza. Porque a natureza, quando, e aí o pessoal começa a criar termos novos. Ah, eu fiz, nossa, agora esqueci, limpeza, é, eletrônica. Por quê? Porque até ir para a natureza desligar um pouco, nós, seres humanos, precisamos fazer. Nosso corpo é indeprimitivo. Enfim, tem muitas informações. Pode voltar, pode voltar. Opa, não pode. Aí foi muito. Acabou a apresentação? Não. Vamos voltar. Pode voltar um pouco, mestre. O que é que são as dicas, né? Pode voltar mais um. Pode voltar. Aí, são várias dicas. Eu sempre gosto de mostrar. Tá, Tiago, beleza. Você falou, você falou sobre biohack, é muito. Quais áreas eu poderia biohackear? Aí, eu listei 12. Aí, eu juntei Dave Asprey, Brad Pillan, Antoine DeClement, Tim Ferriss, cada um fala sobre formas de biohackear. Eu acredito nisso aqui. Eletricidade e magnetismo, tá? Altera, gente. Nós somos seres elétricos. O nosso coração, o próprio magnetismo, genética e herança familiar. Não duvidem da herança familiar de vocês. Tem muita influência, sim. Não é à toa que Constelação e outros tratamentos usam muito isso. Porque nós trazemos, não é uma questão morfogenética essa questão. Nutrição e hormônio. Nem precisa dizer. Questão hormonal. Muitas pessoas têm crise, depressão. Tá muito em relação à questão hormonal. E geralmente tireoide. Já vai direto. Memória. Hackear memória. Ah, vou fazer treinamento. Vou usar peças. Mindset. Fixo e em crescimento. É uma coisa pra gente mudar. Se você acha que você não pode evoluir de hoje pra amanhã, você tem que mudar seu mindset. Ambiente. O ambiente você tá. A gente tá aqui, todos nós aqui, estamos falando sobre tecnologia e inovação. Isso é um ambiente que favorece o crescimento. Sons. Nós somos... O ser humano recebe três tipos de informação. Visual, auditiva e sinestésica. Cada pessoa tem uma forma de receber e comunicar com o mundo. Luzes. Gente, eu não tô com óculos aqui, mas tem um óculos de proteção chamado luzes azuis. As luzes azuis impedem a gente de ter um sono de qualidade. Um sono rei. Suplemento. Não vou entrar, porque tem todo um profissional por trás, mas suplementos alimentares, tudo que você busca, essa evolução alimentar, envolve essa questão hormonal. O sono, ninguém dorme bem atualmente. Muito difícil, porque o sono é quase uma questão competitiva. Mas existem, desde suplementos como o GABA, há formas, por exemplo, desde um banho quente, frio, formas de sono. Dá sim pra melhorar o sono. Dá pra você biohackear? A questão de atenção, mindfulness, é uma coisa muito falada. Porque nós hoje, todo mundo aqui, eu até fiquei feliz que poucas pessoas abriram o celular. Então, assim, significa que o pessoal tá em atenção. E é difícil pra caramba. Porque a gente, o tempo todo, tem atenção aqui, fora, o tempo todo. Gerenciamento do estresse. Ser humano, lá na época pré-histórica, era o tempo todo estresse. Não era o tempo todo estresse. É só quando o bicho ia matar a gente. Hoje é o tempo todo. Chefe, trabalho. E aí, a gente tem que buscar ferramenta. Yoga, meditação. Tem vários apps, várias ferramentas. Eu tô chovendo molhado. Eu só tô organizando a ideia de se biohackear. Gente, a questão de oxigenação e hidratação. Poucas pessoas desconsideram. Vocês pararam pra pensar aqui? Quantos copos de água que vocês bebiam? Desde que vocês chegaram aqui, vocês vão fazer dois. Isso é um efeito pro corpo humano. Tal como a oxigenação. Nós respiramos muito errado. E aí, a oxigenação é oxigenação pra tudo. Cérebro, músculos. E, claro, não posso deixar de falar da minha área original, da minha formação original, educação física. A questão do movimento. Exercício físico é, sim, importante. Pra produtividade, pra energia. E aí, eu te falo, hoje, hoje eu tento, sim, colocar dentro da minha rotina ou uma atividade aeróbica, ou uma atividade muscular, ou que seja uma meditação, uma atividade mental. Nós temos que ter essa quebra. A gente não pode se envolver tanto com a questão só de negócio, de mercado. Porque eu contei a minha história pra vocês porque eu tava tentando empreender. E, às vezes, o empreendedor, ele acha que ele pode dominar o mundo. Ele não pode. Ele precisa ter um equilíbrio, sim. Muito. E aí, rapidamente, vou passar, que o meu tempo tá acabando. O pessoal já alinhou, que senão não vai ter pergunta. Ó, hidratação, oxigenação e luzes. Uma dica. 20 minutos de sol. Todo dia de manhã. É uma dica muito bacana. Outra dica pra quem quiser anotar. Método Windwolf. Que é um método banho frio. Gripe zero. Eu fiz esses testes. Pode passar. Suplementação. Já falei. Ômega 3. Muito bom, gente. Ó. Parte cerebral ajuda muito. E, principalmente, vitamina B12 também. Suplemento vitamínico. É importante, sim. Olha, sobre o sono. Eu sempre tento... Isso aqui é muito complicado. Mas, ó. Sete horas de sono é o suficiente. E muito interessante. Mas, principalmente, procurem apps sobre bineural. Bineural. Ondas bineurais. Baixem aplicativos. Existe. E vale muito a pena. Porque nós somos ondas cerebrais. Olha, sobre exercício físico. Quando eu falo, todo mundo me mata. Principalmente na minha área, originalmente. Exercício físico. Você precisa 80 minutos de atividade aeróbica. Mobilidade. Flexibilidade. E 20% treinamento muscular. Tem pessoas... Ah, não. Claro que você quiser ganhar massa muscular, né, gente? Lógico. Mas isso aqui é muito interessante. Porque a ideia é de 80-20. Lei de Pareto. Mais atividade aeróbica. Flexibilidade. Do que atividade muscular. De alta intensidade. E são dicas, tá, pessoal? Sobre nutrição, 20% proteína, tá? Tem gente que fala... Ah, proteína, proteína, proteína. Não. Tem que ter um equilíbrio. E, principalmente, a questão dos... Principalmente dos chamados gorduras boas. Óleo de azeite. Óleo de coco. Isso tudo, ó... Parte cerebral. Nós temos três cérebros. Estão intimamente conectados. É o chamado cérebro mamífero, reptiliano e humano. A gente não alimenta os três. A gente não alimenta. E aí, o intestino é o... Segundo o cérebro, eu já falei sobre isso. Intimamente conectado. Eu sei que eu adoro comer porcaria. Não vou mentir. Mas isso é muito claro. Então, neurônios estão conectados. E aí, gerenciamento do estresse. Meditação. Tentar fazer meditação cinco minutos, pelo menos, por dia. Banhos frios são ótimos para gerenciamento do estresse. Como banho quente também. E aí, façam o planejamento de vocês. Façam o plano todos os dias. Isso aqui, quem quiser depois pode me mandar no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Que eu tenho esses arquivos. Que é o DAP. É o plano de ação diário. Ou mesmo, cinco minutos de journal. É uma frase de gratidão. Separado. Um dia, obrigado. E aí, tem gente que fala assim, de forma religiosa. Você pode fazer isso para você. Olha, obrigado. Mais um dia, uma oportunidade. Isso é muito relacionado com o mindset. Ó. Meu tempo acabou. Desculpa o finalzinho aqui, que eu adiantei, pessoal. Mas eu queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui na Campus Party, pela Finite. E, eu não sei quanto tempo que eu tenho, acho que deu uns... Posso? É de perguntas? Olha, cinco minutos de perguntas, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. E agradecer a vocês, tá? Muito obrigado. Aí. Vamos às perguntas. Você vai proporção? Eu tenho um amigo meu, que ele é formado em Educação Física. E ele, justamente, vem me perguntando sobre áreas que podem intercalar em tecnologia e educação física. Eu mandei para ele, no WhatsApp, no trabalho, e se ele perguntou se tem... Eu tenho um amigo meu... Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando. Eu tenho um amigo meu que me acha que está fazendo Educação Física. Ele está entrando na tecnologia agora. E a gente está aprendendo programação junto. E ele sempre me pergunta se... Eu passei para ele, que está tendo uma palestra agora no WhatsApp, de biohack. Ele me perguntou se tem algum envolvimento de biohack com programação. Se ele pode... Como é que ele pode entrar nessa área, misturando as duas coisas. Se tem algum conhecimento... Programação? É, biohack com programação. Se tem alguém que mexe com isso, se ele pode pesquisar, se ele pode... Pessoas? Conteúdo? Não, se tem um programador que trabalha com biohack, é uma coisinha. Se o cara pode programar, se tem sistemas que ele pode envolver, é uma coisa... Ah, então você fala em algum programa que você fala? Sim. Cara, a gente pode conversar, mas existe um grupo, eu criei um grupo, biohack em Minas, e tem um biohack em São Paulo. Então, tem algumas pessoas que estão trocando ideias, mas... Mas onde é o grupo? WhatsApp? Muito distante. WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. Pega meu contato aqui, me chama, que a gente faz essa conexão lá, que é o pessoal que está discutindo. É uma ciência em processo, gente. Então, é uma coisa nova. Eu acredito que vai ter até profissão com essa ideia desse processo. Mais alguém? Mais uma pergunta? Obrigada. Consegue me ouvir daqui? É porque a gente está transmitindo algo. E é melhor. Eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte. Com o biohack, conseguimos implementar, tipo assim, quando você entrar num jogo, por exemplo, você entrar somente com a consciência, sem precisar se mexer no corpo, literalmente você emergir na realidade virtual com o mercado da educação física, essas coisas. Olha, como é que você chama? Cássio. Cássio. Cara, essa pergunta é muito Black Mirror. Muito Black Mirror. Inclusive, tem um episódio Black Mirror desse jeito, né? Que o cara está lá e viaja. Cara, eu acredito que isso talvez possa acontecer num dia. Só que eu não vejo isso num plano de um ano, dois. Entendeu? Eu acredito que isso vai acontecer, até porque Black Mirror não é uma série à toa. Com certeza é uma série, não diria uma série educacional, mas com certeza é uma série para ver como que o sem rumo da tecnologia pode nos prejudicar. Entendeu? Mas, ó, não sei, cara. Comece a estudar isso, conectar. Sim, sim. Eu diria, eu vou te falar que eu não entraria nesse jogo, não. Já estuda. Hã? Já estuda. Já estuda? Cara, esse jogo eu não sei se eu ia querer jogar, não. Porque eu valorizo muito minha vida. Obrigado. Valeu, mano. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber sobre onda bio-neurais, né? Que você colocou aí. Ondas bio-neurais? Tem algum aplicativo gratuito ou lista de Spotify que tem essas... Olha, na verdade, existe um aplicativo, eu estou sem meu celular aqui, mas há aplicativos relacionados a ondas bio-neurais. Você faz assim, procura no Google ondas bio-neurais que existem aplicativos para isso. Porque, na verdade, tem as ondas alfa, beta, e aí tem ondas para cada tipo. Por exemplo, tem uma vez que eu estava passando muito mal, eu coloquei uma onda de relaxar. Eu consegui dormir. Eu consegui dormir, de verdade. Porque, realmente, nós temos várias ondas cerebrais. E aí, quando você entra na questão de som, vai diretamente para o cérebro. Não é à toa que todo mundo aqui gosta de escutar uma música. Às vezes para relaxar, às vezes para começar uma palestra. Por quê? Porque nós somos... Na maioria do ser humano, é visual, auditivo e sinestésico. O jeito que a gente recebe informação é auditivo, sinestésico e visual. Não é à toa, gente, que, ó, redes sociais, Instagram, Facebook, usa o quê? Visual. Hoje, tanto que aí está tendo uma mudança muito grande, porque livros... Quem é que gosta de livro físico? Todo mundo. Mas quem lê livro virtual? Se não lê, vai ter que começar a ler. Por quê? A gente tem essa questão sinestésica de ter o livro, né? A pessoa chegou para dizer, não, ai, eu gosto do livro físico. Às vezes a pessoa é sinestésica. E cada ser humano tem um tipo de receber informação. Mas, com certeza, tem. Se você quiser, eu posso te passar depois. Está terminando aqui. Ah, beleza. Obrigado. Gente, muito obrigado de novo, mas... Já ok? Então, obrigado de novo a participação. Me sigam lá nas redes sociais. Vamos continuar esse assunto, esse papo. Porque é super interessante, tá bom? Obrigado, pessoal. Gratidão aí. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.